Olá, boa tarde minha plateia mais linda do meu Brasil, que delícia! Banda do céu, vocês acabaram comigo hoje, eu dancei, a gente foi lá pra Bahia, hein? Foi pra agitar, né? Demais, hein gente? Fala sério. Olha que delícia, já viu, né? Que vocês cantaram hoje pra gente, né? Pra entrar no clima do carnaval. Já entrar no clima do carnaval, né? E olha, pra contratar nossa banda maravilhosa, ó, só acessar o site aqui, ó. Faz casamento, batizado, despedida de solteiro, faz tudo, né? Inauguração da piscina, tudo. Faz o quê? Na piscina? Inauguração da piscina. Ah, inauguração da piscina? Festa do pijama, tudo isso, tudo incluso. Coisa boa. E as meninas acabaram comigo hoje também, hein? Me fizeram dançar, hein? Olha, eu tô aqui, ó. Ó, bom, ótimo carnaval. O domingo vai ser de muita folia aqui no Sensacional. Sabe por quê, gente? Ó, só no... Tchic, 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 tchic. Uhul, ó. Muito folia aqui no Sensacional. Sabe por quê? Porque logo, logo, a gente vai receber a bateria da Rosa de Ouro aqui no nosso palco. Delícia, né? Eu vou mostrar a minha preparação para o desfile da Grande Rio, que é hoje à noite. Ai, tô arrepiada. Quanta responsabilidade. Agora deixa eu te perguntar, quem não quer ficar com o bumbum perfeito para o carnaval, hein? Menina, vocês estão fazendo exercício? Hein, Pamela? Tá com o bumbum lá na nuca? Quero saber, hein? Sabe por quê? Porque a Renatinha, ex-BBB, tem a dica, gente, para ficar com aquele bumbum bem redondinho. Daqui a pouquinho, hein? Ela vai contar tudo para a gente. E é o seguinte. Gente, o Sensacional de hoje começa com um exemplo de amor e solidariedade aos animais. Eu fui conhecer um santuário de chimpanzés que foram vítimas de maus tratos, mas que hoje tem um cuidado especial. Eu peguei um macaquinho assim, gente, coisa mais cuti-cuti. Vamos ver agora, olha só. Gente do céu, vocês não têm noção. Eu estou num lugar sensacional. Você se lembra daquele filme Planeta dos Macacos? Bom, eu estou num lugar muito bacana. É um santuário que vive em chimpanzés. Você está vendo aqui, olha, tem vários muros, muros altíssimos, mas ao contrário, eles não são tristes aqui não, viu, gente? Eles são muito felizes, vivem muito bem. Acho que melhor que a gente, viu? Não, só não puxa o meu brinco. Não puxa o brinco, tá? Não puxa o brinco, tá? Este aqui do meu lado, esse homem corajoso, dedicado, Pedro Iterian, tudo bem, querido? Muito bem. Quanto tempo já que você trabalha no santuário aqui? Você fundou em 2000 aqui, né? É, o santuário, mas eu tinha o criadouro, o criadouro conservacionista foi antes, que eu tinha 20 anos, que eu tenho animais pequenos, macacos e aves. Mas quando a primeira vez que você comprou um chimpanzé, você não conseguiu criar na sua casa, e por isso que você criou o santuário, né? Isso, isso, isso. A ideia que eu tinha é ter um chimpanzé, pelo menos, há uns anos comigo, em um condomínio que nós moramos em Itu. Um ano já... Você achou que ele ia ficar desse tamanzinho sempre? Não, que nunca ia crescer. É, e aí você viu que não tinha capacidade de manter um chimpanzé na sua casa. Então, eu fiz um recinto para ele e consegui outros dois chimpanzés, que eram seis meses maiores que ele, para ter um grupo, porque sozinho aqui ele não poderia ficar. Esse foi o meu primeiro grupo, que é ele, Samanta, que é a mãe do César, e outros que pensei que está lá, noel. Esse é o primeiro grupo que criou o santuário. Certo. E aí, a coisa foi... Aí, foi evoluindo. Queria saber um pouco da rotina dos macacos, como que eles... Os horários de refeição, como que é. Vamos... Aí você vai me contando tudo. Eu estou... Vamos dar uma volta, então? Estou explicando. Então, vamos indo, vamos indo. Aqui estão as instalações internas. Internas. Aqui estão os dormitórios e os refeitórios. Sim. Onde nós colocamos dentro aqui, colocamos a comida. Nossa, eles comem bem, ó. E iogurte. Isso é a refeição do Otávio. Pãozinho bisnaguinha. É a refeição do Otávio. Suco. Gente, olha... Muito iogurte. Os chimpanzés, eles são como a gente, né? Ah, sim. Eles são como a gente. É o animal mais semelhante a gente, é o chimpanzé, o macaco. Somos, somos. São 99,5 quilos que nós... O DNA dele, e o nosso, praticamente, é o mesmo. Aqui tem quantos chimpanzés? 53. 53. 53? E tem espaço para brigar mais ou não? Sim, sim. Isso aqui é maior que qualquer solote. Nossa. Em extensão. Certo. Aí está o Guga. Que legal. Esse é o Guga. Esse é o Guga. Oi, Guga! Tem dois macacos que são de circo e são perturbados mentais. Você vai ver que são já reagentes. Ah, eles trabalhavam no circo? São agressivos, esses dois. Por que trabalhavam no circo? Gente! Então, o circo realmente é comprovado que... Perturba muito. Perturba muito os bichinhos. Nossa. O zoológico é pior. O zoológico é pior que o circo? É porque ele entra em depressão. Oh, meu Deus. No pequeno recinto e na exibição do público. O público em cima, oito horas por dia. Ai, que pena. E ele fica assim, tadinho? Ele fica assim porque, primeiro, aqui não tem visitação. Então, não está acostumado a ver gente, só a nós. E ele no circo era muito exibido. Então, lembra o passado dele, ele fica futuro. E a limpeza aqui, Pedro? Porque eu vi que elas estavam lavando ali para a refeição. Aqui a limpeza é muito... Diariamente? Ah, constantemente. Sim. Aqui é de manhã e de tarde. Ah, de manhã. Dois períodos. Essa é a garantia que você tem de que não vai ter doença. Uhum. Se você não... Não, a gente vê que, gente, é muito bem limpo aqui, ó. Não tem cheiro, nem eu não senti nenhum cheiro. É como se eu estivesse em um campo normal. Não sinto cheiro de xixi, não sinto cheiro de fezes, não sinto cheiro de absolutamente nada aqui. Não pode sentir mesmo, porque essa é a garantia de que é uma tarde saudável. Fica aqui. Essa é... Essa é Guga e essa é Carolina. Ai, que bonitinho, gente. É, menina? Ela que é ciumenta? Ela que estava lá em cima, você chamou. Oi! Oi, princesa! E se eu chegar perto, ele fica bravo de você? Não, pode ficar até aqui. É aqui. Ó, já tá me olhando de cima e baixo. Não, pode ficar, pode ficar. Oi! Eu não vou fazer nada. Guga, não é Guga, é bom. Oi, Guga. Hein? Oi! Olha o que eu tenho na orelha. Olha. Olha aí, olha aí. Olha que bonito. Olha isso. Olha isso. Gostou? Olha isso, Guga. Ai, não, não. 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 Não, não. Teve algum aqui, já morreu? Já aqui? Geralmente, os chimpancês sofrem muito do efeito cardíaco e morrem de repente. Certo. Porém, tem alguma outra, tem câncer, tem as mesmas doenças humanas. Mesmas coisas que a gente tem. Você encontra neles, a mesma coisa. Os problemas sentimentais também e tal, assim. O principal problema do chimpancê é a depressão. Por quê? Porque quando você coloca eles em um local inapropriado, sozinho, está muito bem hoje. Está muito bem hoje. Essa é a parte interna do recinto, onde estão as irmãs de César e o pai adotivo. Aí você vai ver como... E é verdade que eles tentam pegar a sua chave para tentar abrir todos os portos, porque para todos liberarem todos eles... Mentira, o que você já disse? Já me aconteceu. Mentira, o que você já disse? Porque eu ficava cochilando lá, na rede, e eu estava em rede. Tem um que perde. Que ladrão. Ladrãozinha. O outro não são. O outro mais respeito é não pego. E eles sabem que eu guardo aqui. Então ele pega. E pega celular também. Ô Pedro, e eu estava vendo aqui, quando a gente estava fazendo a pesquisa, que existe um quarto do Pânico. O que é esse quarto do Pânico? O quarto do Pânico é na casa. Na casa principal. O que eu fiz é porque tem gente que são novas aqui, ou com uma pessoa que está de paz no momento, e quando escapam do Pânico, eu coloco todas as pessoas que não têm intimidade com o Pânico, que não são conhecidas por ele, lá dentro. Ó o pequenininho, gente. Você quer vir no colo da tia Dani? É. Ó, está dançando. Olha que animação. Vamos bater palma? Tá, 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 tá. Ó, bate palma? Não, é o que está fazendo, marcando presença. Marcando presença e chupando dedo. É, chupando dedo, porque a irmã também está chupando dedo. Ó, 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 que preguiçoso. Que preguiçoso. Olha o dente, que branquinho. Você escovou os dentes, né, né? Tá com o dente branquinho. É muito leite. Muito leite. Muito leite. Lindo o trabalho que você faz, hein, Pedro? É, 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 é. É gratificante pra você, assim, de você ver toda essa construção, todo esse projeto que você criou, assim. Eu estava lá em cima. O que você pensa sobre isso, assim, me fala. Eu estava lá em cima hoje. Eu faço muito tempo que não ia lá em cima. E estava olhando isso, pelo amor de Deus. É grande, estou aqui já. É muito grande. É muito grande. E você já passou na sua cabeça alguma vez de desistir de tudo isso, às vezes? É a minha vida. Você ama isso? Eu posso desistir de qualquer outra coisa, eu posso desistir de qualquer outra coisa, mas não tem. Porque primeiro eles dependem de mim. Se eu abandono eles, imagina que barbaridade eles fazem. Porque eles estão em extinção, né, Marcão? É, estão em extinção e ninguém vai fazer o que eu faço. Eu tenho certeza. Eu ganho dinheiro e pago. Sim, o dinheiro entra em minha física e eu pago isso aqui. Não tem uma empresa. Minhas empresas produzem lucro e me dão lucro a mim. Esse lucro, em lugar de eu gastar em outras coisas, já estou aqui. Essa é a diferença de outra pessoa. Se eu estou aqui, eu sou dono disso. e o que eu faço sai da minha cabeça e da minha experiência e do meu sentimento por ele, né? Que é acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Se eu tenho que defender um chimpancê, eu vou defender até o fim. Que lindo o que você faz, Pedro. É, tem que ser assim. Vamos lá dar mamar pro César? Será que ele vai querer mamar? Tá com fome já? Vamos lá, então? Ele tá cansado. Então vamos. Gente, mamadeira quentinha pro bebezinho César. Vamos mamar, bebê? Música Opa, né, gente? Com a tranquilidade, tá passando. Tava com fome, bebê? Acabou, acabou. Pedro, olha, quero agradecer, viu? Eu amei passar aqui a tarde com você, conhecer um pouquinho da sua história. E a gente fica por aqui. Muito legal, viu, seu trabalho? Parabéns. Espero que daqui a alguns anos você venha bater, hein? Vão ter os filhos de Sofia, de César, de Susy. Muito legal, Pedro. Me dá um abraço. Olha, muito obrigada, viu, querido? Música 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 Música